O primeiro dia 1 de maio é o dia do movimento maior que houve no mundo inteiro. Se mataram e se esfolaram para se desenvolver as 24 horas do dia que trabalhavam. E agora só trabalham 8 horas. E como mora-se o primeiro de maio, é a virtude desses trabalhadores. Bem-vindos a mais uma emissão do Magazine Semanal com os principais destaques da Semana Informativa do Município de Évora. Esta edição é realizada a partir do edifício dos Passos do Conselho, a Casa da Liberdade, da Democracia, dos Trabalhadores e dos Seus Direitos. Numa semana em que se comemoram datas históricas e relevantes para Portugal e para os evorenses. Vale a pena ficar connosco. A parceria entre a Câmara Municipal de Évora e as Juntas de Freguesia tem permitido a realização de pequenas obras, um pouco por todo o Conselho, mas de grande importância para os munícipes. Tem sido possível realizar pequenas obras, um pouco por todo o Conselho, que no entanto são de grande importância para os munícipes, como são exemplos o arranjo do caminho de acesso às Quintinhas das Coronheiras e à Quinta do Pintor de Turismo Rural, na Freguesia dos Canaviéis, cujos residentes há muito reclamavam por um caminho digno de acesso às suas casas. Também na União de Freguesias do Bacelo e Senhora da Saúde, a autarquia resolveu, com uma pequena intervenção, o enorme problema de um munícipe residente no bairro da Câmara, com mobilidade reduzida e limitada a uma cadeira de rodas. No âmbito da conservação e manutenção das escolas do ensino básico, a Câmara Municipal e as Juntas de Freguesia têm realizado várias intervenções numa parceria que tem permitido o melhoramento dos espaços escolares, de que são exemplos mais recentes as obras realizadas nas escolas nas Freguesias de São Sebastião da Giesteira e da Azaruja. Pela limpeza e segurança da cidade, a Câmara Municipal e a Polícia de Segurança Pública iniciaram esta semana a remoção da via pública de viaturas em presunção de abandono. Foram identificadas 54 nesta situação e que, de acordo com a legislação vigente no Código da Estrada, estão em condições de serem removidas, após cumpridos todos os requisitos legais para tentar solucionar a situação junto aos proprietários. Afonso Sabumba, comissário da PSP de Évora, explicou o processo que levou à remoção das viaturas. São viaturas que estão em estacionamento abusivo ou indivíduo, que os seus proprietários foram notificados para retirar e não o fizeram. Entretanto, estamos a falar de um procedimento que está enquadrado no Código da Estrada, da legislação estradal, e que permite a remoção dessas viaturas. Por sua vez, o vereador da Câmara Municipal de Évora, João Rodrigues, destacou a importância da parceria estabelecida com a polícia no sentido de alertar e sensibilizar a população para este problema. A Câmara tem feito um trabalho de saber quem são os proprietários, notificá-los, colocar documentação em cima dos próprios vidros das viaturas para que eles procedam a essa remoção. Fizemos uma parceria com a PSP, que nos está a ajudar neste caso, e estamos a deslocar os carros para o nosso parque de materiais. A denúncia sobre qualquer veículo suspeito de estar nesta situação pode ser efetuada por qualquer munícipe às autoridades competentes, Câmara Municipal e PSP. A falta de pessoal não docente nos estabelecimentos de ensino foi o tema de mais um painel temático no âmbito da construção da Carta Educativa do Município 2017-2027, realizado aqui no Salão Nobre. Um dos temas mais quentes e que preocupa todos de sobremaneira é o rácio definido pelo Governo quanto ao pessoal não docente nos estabelecimentos escolares e de ensino, um auxiliar por cada 21 alunos. O pessoal não docente é uma das competências assumidas pela autarquia através do contrato de execução assinado com o Governo em 2008. Um dossiê pesado para a autarquia referiu a vice-presidente da Câmara Municipal de Évora. É um dossiê pesado porque os agrupamentos necessitam sempre de pessoal e os rácios definidos pelo Ministério estão abaixo daquilo que é necessário para manter uma resposta de qualidade nas escolas públicas e daí que nós achámos que fazia todo o sentido começar este processo da Carta Educativa com uma discussão pública em torno das reais necessidades do pessoal não docente para depois fazermos verter estas necessidades para a nova Carta Educativa. Elia Mira aponta ao dia do Ministério da Educação por alterar unilateralmente os termos do contrato assinado em 2008 não transferindo as verbas para que a autarquia possa cumprir com as competências então assumidas. O grupo Vila Galei inaugurou mais uma unidade hoteleira no Alentejo desta feita na cidade de Évora com 185 quartos e criando mais de 49 postos de trabalho num investimento de 15 milhões de euros. Junto a uma das principais portas de entrada na cidade via estrada de Lisboa, junto às muralhas nasceu em apenas 12 meses mais uma unidade hoteleira com 185 quartos, piscina coberta e descoberta spa e salas de yoga o tema desta unidade onde não é esquecido o canto alentejano. O Presidente da Câmara Municipal de Évora, Carlos Pinto de Sá reforçou que o investimento económico é apenas uma das áreas onde Évora quer voltar a recuperar a sua dimensão nacional e internacional. Nós pretendemos que Évora ganha muito o prestígio nacional e internacional que temos pretendemos que Évora seja, volta a ser, reconhecido como uma cidade património de humanidade uma cidade distinta de outra porque é única mediante essa perspectiva de um património de humanidade valorizado nós precisamos também olhar outras áreas que julgamos devem concorrer para o empreendimento desde logo a área da cultura que é fundamental para que junto ao património Évora se possa afirmar como diferente. O novo empreendimento do grupo Vila Galé Évora é um investimento de 15 milhões de euros e que proporcionou para já 40 novos postos de trabalho. No dia 25 de abril foram inaugurados novos equipamentos desportivos em vários pontos do Conselho que permitem à população mais e melhores condições no acesso livre à prática desportiva. O acesso livre à prática desportiva é cada vez mais uma realidade em Évora. Numa iniciativa das Uniões das Freguesias de Malagueira e Horta das Figueiras e do Bacelo e Senhora da Saúde com a colaboração da Câmara Municipal de Évora foi inaugurado um conjunto de equipamentos desportivos na Avenida Malagueira na urbanização do Moinho na Freguesia da Horta das Figueiras na Ecopista junto à Rua do Bacelo Oeste e na Avenida Fernando Pessoa na Freguesia do Bacelo que visa proporcionar à população o livre acesso a equipamentos desportivos que promovem estilos de vida saudáveis e ajudam ao seu bem-estar. Mas agora no lugar de estar há muito tempo trago-os todos para aqui um bocadinho, a pouco e pouco, todos os dias. No momento, muito tempo está além, mas um bocado vem aqui fazer ginástica, todos os dias. O problema do parque são, do nosso parque, para mim, por exemplo, agora começa a arrefecer, começa a ter o ramático aqui em baixo. Despeço-se para aprender tudo. Há bocado de manhã estive aqui, enquanto cheguei lá, já aqueci, pronto. Já começa logo a andar melhor aí. Boas razões para praticar atividade física. A altura agora de irmos ao encontro do Mauro Freira, que nos vai trazer algumas sugestões para a próxima semana em Évora. Não é assim, Mauro? Olá, Joaquim Oliveira. Esta semana o destaque inicial vai para as atividades paralelas relacionadas com a exposição Iávora, uma cidade do Al-Andaluz. Este sábado, dia 2, inicia-se uma atividade de animação gratuita intitulada Herança, dirigida a famílias, mediante marcação prévia. As visitas guiadas à exposição Iávora decorrem todos os sábados, entre as 14h e as 18h. As inscrições devem ser efetuadas no posto do turismo da Praça do Geraldo. Na próxima terça-feira, 5 de maio, pelas 14h30, o Clase Conselho Local de Ação Social de Évora organiza um seminário denominado Gestão de Compras para Instituições Sociais. E pronto, são estas as sugestões que temos para a próxima semana. Eu prometo voltar na próxima sexta-feira. Até lá, deixo votos de um bom fim de semana prolongado. Obrigado, Mauro. Ficam então as sugestões do Mauro Freira. Aproveite e desfrute de Évora. Pode acompanhar toda a atualidade do município e vida no concelho nas diversas plataformas de comunicação da Câmara Municipal de Évora, no seu sítio oficial, no Facebook em Évora Notícias, no canal 387035 do MEU e na sua Rádio Local, todas as sextas-feiras. Despeço-me em nome de toda a equipa da Câmara Municipal de Évora, que produziu e realizou esta edição do Magazine Semanal. Estamos de regresso à Évora Local TV na próxima sexta-feira, com os destaques da Semana Informativa do município de Évora. Foi um prazer estar consigo, um bom feriado, uma boa semana e até sexta. É um dia em que, é o dia dos trabalhadores, é um dia em que todos devemos comemorar, porque antigamente ninguém podia comemorar e toda a gente tinha que ir trabalhar, que eram obrigados. Por isso acho muitíssimo bem, que todo o povo trabalhador deve comemorar esse grande dia, que é o 1º de maio. Legenda Adriana Zanotto